Gostou, rapaz? Aqui, ó. Mas você gostou dele. Mas não deixei ele ficar tostado. É colato nele, colato pra não receber. Vai, 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 vai. Sai na bola, sai na bola. Vai lá, vai. Aí é fácil, aí tá fácil, aí é sério. Chuta! Chuta, meu filho! Chuta! Começou agora? Vomita no ali. Arrasa ali, porra. Ah, sobra aí, olha só. Não dá, ó. Não dá, ó. Não dá. Tomou o gol. 20 segundos pra acabar o jogo. A cabeça do jogo vai aproveitar e ataca a bola. Vai, 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 vai. Isso, isso. Gol, Léo. Como é que ele tira o palco? Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai. Vai, vai. É um treino aí, os dois times aí É um treino aí, oi É Mais três aí Bora, bora Uê Bora, bora, bora Trabalha O chip ia jogar de zaque No meio da área No meio No meio No meio da área, no meio da área Que manja 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 Eita Bora, Matheus Se prepara Não deixa não Falta, professor Foi falta aí já Vai Vai, chuta Ae, calma Calma Ae, Oliveira 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 Atrás, atrás Atrás Oliveira Bora, Paulo Passa aqui, pô É Quase era ainda É O time de pé O time de pé tá rogando sete Mas não tá tocando a bola, moço Bora aqui A cabecinha, a cabecinha aí Bora lá, bora rua Uuuuh É isso aí Isso, Chip Isso, Chip Bora chuta Bora chuta Eita Eita, imagina essa ela aqui Bora, Juan Bora, Gui Bora, Gui Isso, Gui Eric Bora, Oliveira Coletou uma ganha certinha Entrosado Bora, Eric Bora, Chuta Não deixa, Chuta Não deixa Bora, Eric Bora, Cauã Bora, Cauã Isso, Cauã Fraco Esse goi é rico Bora Bora, Gui Pega esses campos aí nesse morrinho aí, querido Top demais, hein Cuidado com a cabeça aí, hein Ei Bora, sobra Galera Ai, Cauã Calma, calma, calma 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 Calma, calma Calma, calma Calma, calma